Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, serão abertas de 3 a 6 de agosto. As regras do programa foram publicadas nesta segunda-feira, 27 de julho, pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União. As inscrições serão feitas por meio de uma plataforma criada pelo MEC para selecionar os estudantes a partir das vagas definidas pelo governo. A divulgação dos candidatos pré-selecionados e a lista de espera vai ocorrer no dia 10 de agosto. De acordo com as novas regras, poderão participar da seleção estudantes que não tenham diploma de ensino superior, que tenham feito o Enem a partir de 2010 com nota final igual ou superior a 450 pontos, sem zerar a redação e que tenham renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários mínimos e meio. Professores de escolas públicas não precisam cumprir os requisitos anteriores e pessoas que tenham concluído o ensino médio antes de 2010 não precisam cumprir a exigência de ter realizado o Enem. O FIES financia cursos de ensino superior em instituições privadas. Os estudantes só precisam começar a pagar o valor financiado dois anos após a conclusão do curso. O FIES financia cursos de ensino superior em instituições 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 de ensino superior em instit